Fala galera, beleza? Eu sou o John do canal Multimotos e hoje eu vou estar trazendo para vocês a montagem completa e detalhada do bloco da moto BIS 125 2004 a 2008, a carburadinha. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para estar fortalecendo a família Multimotos a crescer cada vez mais. Me segue também lá nas redes sociais, hoje está deixando as tags aqui do lado para vocês estarem copiando, seguindo o link na descrição. Então meus inscritos queridos, o que a gente precisa para estar fazendo essa montagem? Lembrem-se de estar organizando bem as peças antes de iniciar. Caixa de marcha completa com pedal de partida, trambulador, garfos seletores, pino guia dos garfos seletores, vira brequinho ou cambota e lado esquerdo e lado direito do motor, beleza? Vamos precisar de todas essas peças, tenha elas limpas em mão e organizadas, ok? Para darmos início, vamos prender aqui o lado direito do motor, do centro do motor no suporte, ok? E vamos iniciar pelo trambulador e pela caixa de marcha junto com o eixo do pedal de partida. Lembrem-se de estar sempre lubrificando tudo, óleo, só parte do trambulador, vamos colocar aqui o trambulador no lugar, óleo nos rolamentos, e um pouquinho de óleo aqui no centro do rolamento, só para dar uma facilitada na hora de montar a caixa de marcha. Iniciaremos primeiro pela montagem do eixo do pedal de partida, ele vai entrar nessa abertura aqui e ele vai ter o guia da engrenagem frezada. Esse guia, ele vai ficar fixo entre essa pequena abertura que tem aqui na carcaça, beleza? Dessa forma aqui. Lembrando também, galera, que aqui tem uma arruela de encosto. Eu não tirei para mostrar para vocês porque esta arruela, ela é um pouco difícil de sair porque ela tem uma partezinha que fica em uma canaletazinha no eixo. Eixo primário e secundário aqui na mão. Lembrando que no eixo secundário, temos uma arruela de encosto, desse lado aqui, e desse lado de cima não tem arruelas, ok? No eixo primário, temos uma arruela de encosto, nessa parte aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Nessa parte aqui tem uma arruela de encosto. Para fazer a instalação é bem simples. Você vai casar uma na outra e vai estar fazendo, guiando-as pelos dois rolamentos. Com cuidado para a arruela de encosto debaixo do eixo secundário, ela não acabar soltando e ficando em alguma parte que não seja desejável, a não ser o eixo, beleza? Para a montagem dos garfos seletores, tendo em vista também que eles só vão encaixar no lado correto de instalação deles e só vão funcionar da forma correta. Então, não corre o risco de você acabar montando e fechando o centro do motor com os garfos seletores errados. Um meio de facilitar a instalação desses garfos, eles vêm com a letra L e R, tendo em vista que a letra R é denominada pelo lado direito, em inglês, e L do lado esquerdo. Vamos começar com o garfo, com a nomenclatura do R, certo? Já que nós estamos com o lado direito do motor na bancada. O garfo com a letra R, ele vem no eixo secundário, e o garfo com a letra L, ele vem no eixo primário. Por fim, vamos colocar o pino guia e vai estar montado a caixa de marcha da sua motinha. Para fazer a montagem, eu recomendo que vocês encaixem o limitadorzinho, o limitadorzinho aqui da quarta, na abertura que tem no trambulador, tá? Não mostrei para vocês, mas vou mostrar agora. Agora, tem essa aberturinha ali, ok? E esse guia, esse guia, ele encaixa certinho aqui, que é para limitar e não deixar com que a marcha escape, você acabar passando de uma quarta para a primeira e acabe danificando o seu motor, beleza? Então, temos essa dica aqui na caixa de marcha. Caixa de marcha já montada, rolamentos lubrificados, tudo direitinho, tudo bonitinho. Está na hora agora de colocarmos o gíria-brequim. Para isso, vamos passar um pouco de óleo aqui na sede de instalação do rolamento, que essa daqui é um pouco mais apertada do que a esquerda. E colocando um pouco de óleo vai facilitar na hora que você estiver apertando os parafusos para fixar o rolamento, ok? Para a montagem do vira-brequim da cambota, você tanto pode colocar ela aqui já posicionada e vir com a outra carcaça, fazer a instalação dela na cambota. E com os parafusos você ir apertando, como você também pode, já diretamente está colocando a cambota na carcaça. Porque na carcaça esquerda, ela encaixa o rolamento e na direita não. Então, vamos encaixar ela aqui na esquerda. Ela encaixada na esquerda, você vai virar a cambota segurando pela ponta do eixo da cambota, do vira-brequim. E encostar uma peça na outra. Isso aqui já vai deixar a cambota do vira-brequim. Eu chamo cambota, mas riram de mim aí uma vez. O vira-brequim. Você já deixa o vira-brequim já em um estágio, em uma posição, em uma posição, na qual a gente vai colocar alguns parafusos centralizando ela e fazer o aperto desses parafusos. Assim, nós vamos estar fazendo a instalação dela da forma mais fácil. Tem outras formas para você acabar instalando isso aqui, sem precisar colocar os parafusos? Tem, que seria você, com o maçarico, esquentar toda a região da carcaça, da carcaça direita, e aproveitar a dilatação para estar fazendo a instalação da peça. Mas se você não tem o maçarico, você não sabe onde vende, basta você ir alinhando esses parafusos e fazendo o assentamento do rolamento na carcaça direita da cambota dessa forma aqui. Corre o risco de empenar? Se você colocar batendo, corre. Mas se você colocar assim, você não vai estar forçando. Eu não estou forçando, não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês. Mas eu não estou forçando em momento algum. Eu vou apertando um pouquinho, um aqui, aperto um pouquinho o outro. Aperto um pouquinho o outro parafuso. E dessa forma, eu vou aí fazendo a instalação do virabrequim na carcaça direita. Se em algum momento você sentir que está forçando o virabrequim, aí você folga o parafuso. Olha onde o virabrequim está mais preso, certo? Onde ele está mais alto. E faz o aperto daquele parafuso para ir alinhando o rolamento. Ok? E encostar nas carcaças. Vou dar um apertozinho. Só para ter certeza que o rolamento da parte de baixo, ele está totalmente assentado no lugar. Certo? Eu poderia ter comprado um maçarico para fazer isso. Poderia, mas não estaria ensinando a vocês dessa forma aqui. Eu estaria com um maçarico. Beleza? Fez isso aqui. Tira os parafusos que agora nós vamos aplicar o silicone. Retirado os parafusos. É só você descolar a carcaça. Com cuidado para não desmontar a caixa de marcha. Eu ia perdendo uma jarra agora de água. Com cuidado para não estar desmontando a sua caixa de marcha. E o virabrequim vai estar instalado. E você pode conferir. Ele não vai ter empeno algum. Beleza? Feito isso aí. Agora vamos colocar o silicone. É a base de junta em toda a carcaça. Vamos fazer a cobertura com o lado esquerdo. E apertar todos os parafusos. Regra para colocar aí o silicone ou a junta líquida na sua carcaça. Na carcaça do seu motor. Na parte do bloco. Sempre mantenha o mais limpo o possível. Silicone eu uso dessa marca aqui. Então se alguém perguntar nos comentários. Eu não vou estar respondendo. Porque eu deixei a marca do silicone no vídeo. Camada bem uniforme de silicone. Em toda. Em todo o lado direito do bloco. Não precisa exagerar. Porque o que prende o óleo. É o que vai ficar entre as duas carcaças. E não o que vaza. Dos lados. Tem uma galera que gosta de colocar muito silicone. Pensando que vai adiantar. Mas na verdade não adianta em nada. Se eu ligou ano passado. Você vai dar uma olhada para ver se não faltou nenhum lugar. Se algum lugar ficou sem silicone. Você vai fazer esse pequeno retoque. Onde faltou. Na carcaça esquerda do bloco. Você vai lubrificar os rolamentos. Ok. Deixa eu pegar lá aqui rapidinho. Rolamentos. Vamos. Passar aqui um óleo nos rolamentos. E fazer a cobertura. Instalação. Da parte esquerda do bloco. Do seu motorzinho. Encaixa sem dificuldade nenhuma. Depois que você tiver. Instalado. A cambotinha. Ou vira brequinho. Agora é só pegar todos os parafusos. E fazer a instalação de todos os parafusos. Da carcaça. Nos seus devidos lugares. Na desmontagem. Sempre manter. Todos os parafusos. Em lugares. Onde você possa. Ter um fácil acesso. Porque isso pode. Acabar facilitando o seu serviço. Mais para frente. Ok. Para você que tem o torquímetro. Saiba que. Cada um desses parafusos. São apertados. Entre 1 kg. E 1 kg. E 200. Ou seja. 10 a 12 Nm. Newton metro. Por polegada quadrada. De peso. De força. Beleza. Está pronto o nosso bloco. Depois disso tudo. Sim. Está pronto. Tendo em vista que agora. Nós vamos. Partir. Para a montagem. Da embreagem. Do lado direito. Do motor. Então. Vou prender aqui. Vou finalizar. E vamos. Estar de volta. No outro vídeo. Então galera. Essa foi a montagem. Do bloco. Do motor. De 125. A montagem mais completa. Que está tendo aqui. No canal. Até o momento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve aí. No canal. E. 1. A parte 2. 2. 2. 3. 3. 7. 10. 11. 12.